Era uma vez, um dofolzinho no meio do nada. Vai, pega essa massa aí, eu quero ver sangue. Vai, pega. Abre essa rodinha, abre. Quer abrir não, Lucas? Agora você arrumou pra cabeça, cara. Você arrumou mesmo pra cabeça. Ai, que jogada da hora, né? Pensou a mesma coisa, mano. Quinto demais jogar com esse blackout, mano. Ai, e um quer mitar mais que o outro, cara. Cara, que jogada da hora. Muito bom, mano. Tá vendo? Isso é ser agressivo, galera. O cara já tá morto, os caras querem inventar, tá ligado? Não é jogar, dá show, velho. Agora fica aquele Zé Ruela. Corre pra lá, corre pra cá. Corre pra lá, corre pra cá. Espera você tá cercado, dá um cortinho e fala, eu sou bom. Tchau.